Ó gente, eu tô aqui na minha rua, viu? Subi aqui nas montanhas. Nossa, tô igual o canal Aventuras de Junho, subindo nas montanhas. Ó gente, que tarde maravilhosa. Ó senhor. Ó gente, vamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Que vista linda. Vamos agradecer a Deus, gente, por tudo, por tudo que ele nos faz. Ó, eu vou botar um pedacinho do vídeo aí, que Júnior mandou da Itália. O canal dele, gente, é As Aventuras de Júnior. Coloca aí, vamos seguir, viu? Seguir o canal dele, pra ele conseguir logo a quantidade de inscritos, monetizar e propagar, né? As aventuras dele, pra gente ver as coisas que ele grava. Também, vamos seguir os outros canais aí, que são nossos parceiros. É o canal da Nath, o canal da Baianinha, o canal da Tiquinho de Tudo, a Ana Baiana, da Vânia, da Vânia Baiana, é muita gente. Rosinete Oliveira, tem outros aí que eu sei que a gente acaba até esquecendo, né? Mas vocês que são meus amigos, que gravam vídeo, vocês sabem quem são, né? E que Deus abençoe vocês aí, e não vamos desanimar, não. Hoje mesmo, eu estava muito... Eu estava não, ainda estou um pouquinho desanimado, mas eu até recebi uma notícia boa, que eu estava esperando. Ó, gente, aquele... Aquela... Aquela... Ali é uma casa, ó. Uma casa não, um ranchinho de sítio. É do meu irmão e da esposa dele. Aí, gente, eu estava triste, mas eu recebi uma notícia até boa. E eu já melhorei mais da tristeza. Mas é isso. Que Deus abençoe vocês. Hoje mesmo eu não ia gravar, mas depois eu falei não. Tem que gravar com pessoas que ficam esperando nossos vídeos, né? E deixam tudo que estiverem fazendo para assistir nossos vídeos. Então, a gente não gravar para essas pessoas é muito chato. Ó, gente, esse clima aqui já é... Para mim já é o clima já do verão começando a chegar. Porque, gente, o céu não tem uma nuvem. Ó, o céu azul. E hoje foi quente, viu? Aí a noite é frio, mas hoje foi quente de manhã. Eu achei muito quente. Eu botei umas roupas ali. Vou ver se já está boa de tirar. Oi, meu amigo Natan da Pimenta. Olha eu aqui fazendo um acampamento em uma montanha aqui na Itália. De 2.400 metros de altura. Vou estar mostrando tudo para vocês. O que uma pessoa que se aventura em montanha come. Bora lá. Aqui, ó. Isso aqui é uma sopa de grão de bico. E esse aqui é o meu fogão, olha aqui. Aqui temos que trazer comida prática, rápida e fácil de fazer. Olha que paisagem. Olha que maravilha de paisagem. Em cima da montanha. Aqui está bem frio, hein? Linda. Que foa, mamãe. É mamãe linda ela. Oh, meu Deus. É linda ela, é. Ei, Gita. É mamãe bonita. É mamãe bonita, é. Ei, mamãezinha. É coisa linda ela. Quer passear? Quer passear, mamãe? Vamos ver se ela quer passear ou quer comer. Quer comer? Quer comer, mamãe? Só vive com fome aí, ó. Você quer passear? É coisa linda. Ai, gente. Vocês falam que eu nunca mais mostrei Marina nem Chita. Olha elas lá, ó. Dá um tchau para o pessoal. Chita. Você é mamãe, é. Você é mamãe. Ai, gente. Se eu soltar aqui, eu só posso soltar, infelizmente, a Chita. Se eu colocar Marina aqui, já foi. E ela some. E ela vai para os quintal dos outros e ninguém consegue pegar. Tá vendo? Agora a Chita, não. Chita é de Deus. Né, Chita? Olha ela lá. Chita! Chita! Vem cá para o povo ver. Que é, mamãe? Ali, ó. Coloquei umas roupas ali. Coloquei outra ali. O que foi, gatinho? Deixa eu tentar mostrar aqui, gente. Um gatinho para vocês. Esse gato aí, ó. Ele é filho da gata véia. Aí, junto dele. Olha a gata véia ali, ó. Para vocês verem que é tão verdade. Tá vendo? Ela ali, ó. Ela não é brava, não. Que foda, menina. Essa gata aqui, gente. Desde quando a gente veio morar aqui. Que ela tá aí. Ela já pariu umas 30 vezes. E já tá preenha de novo. Só que a gente não consegue pegar. Para dar uma vacina. Aí. Aí, gente. Esse daí nasceu no... Esse aí nasceu no verão passado. É arisco. Ninguém pega. Nasceu no verão passado. E a irmã dele sumiu. Eu lembro que ela entrou no cio. E sumiu. Rimou. Ela entrou no cio e sumiu. E ele tá aí, ó. Espertinho. Bom dia, gente. 12 de agosto. 2024. Olha o dia como tá. Mas não se iluda, não, viu? Da mesma forma que tá assim. Daqui a pouco o pau quebra. A chuva aí, ó. Mas eu acho que hoje não vai ter chuva, não. Que eu vi marcando 28 grãos. Daqui a pouco eu vou botar uma roupinha pra lavar. Aproveitar logo esse sol. Tô aqui fazendo o almoço. E aproveito aqui já. Com essa vista linda desse quintal. Pra mandar um salve aqui especial. Pra Camila Batista. De Salvador. Que está fazendo aniversário hoje. Minha amiga. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. E um dia vamos marcar pra gente se encontrar. Quem sabe. Ricardo falou essa semana. Do nada. Coisa que ele nunca falou. Falou assim. Natan, qualquer hora dessa. Vamos em Salvador. Falei. Oxi. E você falando o que quer em Salvador? Aí ele é pra passear. Então. Quem sabe. Se você não vier aqui. A gente não pode se ver aí em Salvador. Na orla. Não conheço nada em Salvador, viu? Que Deus abençoe, minha amiga. Parabéns pelo seu dia. Se mais algum inscrito aí estiver fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe também. Dando vida e saúde. Ó, gente. Eu tô aqui no estúdio de gravação. Fazendo comida num fogão elétrico. Ó, o arroz. Já tá quase cozido. Aí aqui agora eu vou tampar. Só que esse aqui não precisa baixar o fogo, não. É... E aqui, ó. É o frango. Nem sonho em pegar pressão ainda. Mas ele vai pegar pressão, viu? Ele não nasceu sem pressão. Tá vendo, gente? O franguinho cozido. Se ficar bom, eu faço um... Um pirão. Se não, eu faço sem pirão mesmo. Vamos comer, ó. Frango cozido. Arroz. Feijão que tá na geladeira. Pimenta e banana da prata. Comer com banana. Hoje eu não vou fazer macarrão. E nem salada. Tá bom? Aí eu vou mostrando depois que tiver tudo pronto. Se eu for fazer o pirão, eu mostro. Vai ser uma pirãozada triste. Oi, gente. Vamos almoçar. Boa semana pra todos vocês. Que Deus abençoe. Hoje eu fiz um frango cozido aqui, mas o frango não ficou legal, não. Aí, por isso que eu coloquei tão pouco no meu prato. E eu coloquei também aqui dendê, porque eu sei o que foi. Já tem três vezes que eu tô fazendo frango cozido, frango de granja. E eu tô sentindo que o gosto tá ficando assim, sei lá. Um gosto estranho. Sabe o que é? Um tempero. Amanhã eu vou mostrar ele pra vocês. É esse tempero que eu tô fazendo. Que eu tô colocando. Que tá deixando o frango com esse gosto. Vai ser um frango... Não é frango velho, não. Um frango estranho. Vai ser um que botou remédio no frango. Foi um tempero falsificado que eu comprei. Queria agradecer a Deus por tudo. Pela vida. Pela paz. Pra cada um de vocês aqui. E agradecer a Deus pela vida de Camila Batista, de Salvador. Até o pirão não ficou legal. É, a pimenta não tá ardendo hoje? O que houve, moleque? De tanto elogiar... Agora deu. Hoje eu não tô bem, não. Eu tô... Falar a verdade. Eu tô triste. Assuntos pessoais. Pessoais mesmo. Não tem nada a ver com o Ricardo não, tá, gente? Mas eu tô triste. Não posso falar aqui porque envolve nomes. E... Eu não quero falar. Eu não sei. gostosa. A comida não ficou ruim, não. A frescura minha. A comida até é boa. Quem aí de vocês comeram o que sobrou do domingo? Ontem na casa de mãe foi lasanha. Gente, o povo tá me perguntando... Porque eu não gravei lá em mãe. Não aconteceu nada não, gente. É porque... Aconteceu muitas coisas aqui em casa ultimamente e eu tava na correria por aqui. Até meu pai tava perguntando o que aconteceu quando eu gravei mais lá, mas não foi nada não. Nada. Juro pra vocês, não aconteceu nada. Tchau. 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 Mas eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês Quando eu mostro Cozinhando Assim, passo a passo Fazendo as coisas tudo com calma O vídeo, gente, bomba Não é quando eu conto história, não Já gravei várias vezes contando história Então Eu tenho que fazer O que tá dando resultado no meu canal, né? O YouTube mesmo Mandou uma mensagem pra mim Dizendo assim, as visualizações subiram O seu público Está assistindo o seu vídeo por mais tempo Não foi contando história Mostrando e fazendo comida Aí como eu sei que tem gente Gostando disso, eu vou investir nisso Tchau Tchau